Olá, sejam bem-vindos a mais um programa São Saúde. Este programa que você assiste em nossas plataformas digitais no canal 36.2, TVC, TVI ou em nosso Facebook, nosso Instagram, no programa de hoje nós vamos falar sobre ansiedade, traumas e tratamentos. E para tratar desse assunto, estamos aqui em nossos estúdios com Raquel Rocha, ela que é especialista em saúde mental, especialista em terapia de família e especialista em neuropsicologia. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Gratidão, Amandinha. Estava ansiosa para voltar aqui para falar sobre ansiedade após aquele programa sobre depressão que teve uma repercussão muito positiva. As pessoas assistiram, comentaram. E falar sobre esses assuntos, levar conhecimento é também levar saúde, levar possibilidade de tratamento. Raquel, o que é ansiedade? Então, ansiedade é um termo muito amplo. Observe que eu falei, eu estava ansiosa para vir aqui. Esse ansiosa não é uma coisa patológica, não é uma coisa ruim. A ansiedade, num certo grau, ela é uma coisa positiva. Então, se você precisa fazer uma viagem, você precisa não. Você tem uma viagem programada para um lugar que você quer muito ir. Você vai ficar ansiosa? Essa ansiedade vai fazer com que você compre uma mala com antecedência, escolha as roupas, pesquise roteiro. Vai fazer com que você se programe, com que você se imagine viajando e pode até sentir prazer nessa expectativa futura. Então, um certo grau de ansiedade pode ser uma coisa positiva. Ela passa a causar sofrimento quando ela é excessiva, quando ela é patológica. E para explicar a ansiedade, Amanda, a gente precisa falar também sobre o medo. O medo é uma resposta emocional, ele faz parte das emoções básicas do ser humano. Então, a resposta emocional do indivíduo é uma resposta adaptativa frente a situações de perigos. É mediado pelo sistema nervoso autônomo, a divisão simpática do sistema nervoso autônomo. Então, é uma reação que ocorre ali frente a uma situação de perigo. A ansiedade é uma antecipação dessa situação de perigo. Que muitas vezes pode ser uma coisa que nos protege. Se eu tenho que sair de um local perigoso tarde da noite, essa ansiedade vai fazer com que eu fique atenta, com que eu observe, com que eu olhe para os lados. Pode até fazer com que eu fale, não vou sair, vou ficar aqui até o dia amanhecer para me proteger. Então, ela pode ser até protetiva no momento que você antecipa uma ameaça futura. Mas o que a gente vai falar aqui é dessa ansiedade, que é uma ansiedade patológica, que te paralisa e que muitas vezes não tem uma causa real, não tem um motivo, não tem um porquê e atrapalha a sua vida. Raquel, e quais são os tipos de ansiedade? De ansiedade. Excelente pergunta, porque é assim, as pessoas falam sempre ansiedade, ansiedade. E nós temos vários transtornos de ansiedade. Nós temos, por exemplo, o transtorno de ansiedade de separação acontece muito com criança, que é uma sensação de medo e apreensão frente à possibilidade de você se afastar de uma figura de apego. Por exemplo, é normal você deixar uma criança na escola e ela for muito pequenininha, e ela chorar e se agarrar aos pais, né? Tem outras que dão tchau, não tá nem aí. Então, um certo grau disso é a normalidade. Mas se for uma criança que não consegue ir pra escola, que não consegue dormir sozinha, que não consegue ficar longe dos pais, aí a gente pode pensar num transtorno de ansiedade de separação. Que também pode estar presente em idades mais avançadas, né? Pessoas que têm muito receio em ficar sozinha e se afastar dessas figuras de apego. Um outro transtorno de ansiedade, o mutismo seletivo. Também acontece muito na infância, quando a criança tem dificuldade de falar em determinadas situações, mas em outras não. Então, elas não têm um problema na fala. Elas, por ansiedade, em alguns contextos, elas não conseguem falar. Não é que elas não querem, elas não conseguem. Então, tem crianças que não conseguem falar na escola, mas em casa elas falam. Então, seria o mutismo seletivo. Nós temos também as fobias específicas. Medo de injeção, medo de barata, medo de lagartixa, medo de animais. As fobias por medo de animais são muito comuns. Medo de tirar sangue são consideradas fobias específicas. Falamos de três, né? Temos a fobia social, que envolve um receio de ser avaliada. Então, apresentar um trabalho na escola, falar em público, já é caracterizado uma fobia social. Aí você pode dizer, eu não gosto de apresentar o trabalho. Não gostar pode estar dentro da normal. É para a gente sempre diferenciar o normal e o patológico e não fazer diagnóstico sem necessidade. Algumas pessoas não gostam, mas se precisar, elas vão. Outras pessoas não gostam, se sentem ansiosas, mas dependendo da situação, se for para tirar aquela nota, ela vai. Mas tem pessoas que têm um medo tão grande, que isso causa um desespero tão grande, que essa pessoa, às vezes, ela é reprovada, mas ela não vai. Ela não consegue ir. Aí sim, já seria uma fobia social. Temos ainda, transtorno de ansiedade generalizada. Já é uma ansiedade persistente, que acontece, assim, num período maior de tempo. Então, imagina que você fica o tempo todo preocupada e apreensiva. E muitas vezes você nem sabe com o que você está preocupada, com o que você está apreensiva. Imagina o cansaço que esse estado constante vai te deixar. Vai te deixar fatigada, pode te deixar irritada, pode te deixar com dificuldades de concentração. Então, tem todos esses prejuízos no transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno do pânico, que é caracterizada pelos ataques do pânico. E mesmo se você não tiver ataque, o fato da possibilidade de você ter um ataque vai te deixar ansiosa. Então, você fica apreensiva, porque esse ataque, ele é inesperado. Então, como você não sabe quando esse ataque vai vir, você passa a ter um estado constante de ansiedade, com receio de que esse ataque aconteça, a qualquer momento. E, deixa eu ver, quantos eu falei aqui. Temos também transtorno de ansiedade induzida por substância. Tanto medicações, quanto drogas ilegais. Pode ser tanto pelo uso, pela intoxicação da substância, quanto pela abstinência. Quem já lidou com pacientes em processo de abstinência de alguma droga, sabe o quanto eles ficam ansiosos. E o último, lembrei, agorafobia. Do grego, agora vem de praça, perfeito. Que é esse receio em relação aos espaços. Então, são pessoas que têm dificuldade com transportes públicos, ou shopping, cinema, têm dificuldade em ir para o show. Ou, normalmente, elas pensem que alguma coisa pode acontecer ali, e elas vão ter dificuldade de sair daquele espaço. Então, se alguma coisa acontecer dentro desse ônibus, como é que eu vou fazer para sair daqui? Se eu estou nesse show, alguma coisa acontecer, como é que eu vou sair no meio dessa multidão? Então, é a agorafobia. Acredito que falei de todos aqui, de cabeça. Raquel, como é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico. Então, o profissional, ele pode fazer, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, pode fazer esse diagnóstico a partir do relato do indivíduo, da observação clínica, da análise desses sintomas. Existem também testes psicológicos que a gente aplica para que a gente possa fazer o diagnóstico dos transtornos de ansiedade. Como se sente uma pessoa com ansiedade? Então, essa sensação de angústia, as pessoas relatam muito, o termo angústia parece ser subjetivo, né? É uma sensação de angústia, de aperto no peito, uma sensação de que a pessoa está no limite. Como são vários transtornos, eu estou trazendo aqui as características gerais, né? Essa apreensão constante, essa sensação, às vezes, de que algo ruim vai acontecer. Então, se você tem um transtorno de ansiedade, o telefone toca. Às vezes, você já tem aquela sensação de que o coração já acelera um pouquinho, de que é uma notícia ruim. Então, esses sintomas, eles acabam levando àquele cansaço, àquela irritabilidade, àquela sensação de não estou dando conta, estou chegando no meu limite. E é muito complicado lidar com os sintomas da ansiedade. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta no segundo bloco, falando mais um pouquinho sobre a ansiedade. Voltamos ao segundo bloco, ainda com Raquel Rocha, ela que está falando sobre a ansiedade, um problema que afeta milhões de brasileiros. Inclusive, foi o último dos dados da OMS, o Brasil é campeão, né, Raquel? O índice é altíssimo e, principalmente, depois dessa Covid, né, eu acredito que tenha se agravado, né? Sim, muito. O medo de pegar o vírus, acho que os transtornos de ansiedade foram os que mais aumentaram durante essa pandemia. Raquel, como identificar um ataque de pânico? Então, ataque de pânico pode envolver, né? São vários sintomas, não precisa ter todos, mas, normalmente, ataque cardíaco, o coração acelera, uma sensação de falta de ar também pode acontecer, sudorese, a pessoa pode começar a transpirar excessivamente, ou as mãos ficam suadas, tremores, enjoo, dor no estômago, a sensação de que vai vomitar, essa náusea também, tonturas, imagina tudo isso acontecendo ali ao mesmo tempo, tonturas, pode ter uma sensação de desrealização, de você olhar para as coisas assim, você ficar confuso em relação ao que você está vendo, como se as coisas estivessem meio que rodando, as pessoas assim, meio desfocadas, pode ter essa desrealização, despersonalização, a sensação que você está saindo de si mesma, sintoma, inclusive, que acontece durante um surto psicótico, então, é desesperador essa sensação de que você está saindo de si mesma. E as pessoas, elas relatam que elas têm medo de enlouquecer, medo de perder o controle e medo de morrer. Então, um ataque do pânico, ele realmente é uma coisa desesperadora, e não existe uma coisa assim, aconteceu e acontece isso e eu vou ter um ataque do pânico. Ele não tem, às vezes, uma causa imediata. Então, esse ataque do pânico pode acontecer quando você está em casa, pode acontecer quando você está na escola, pode acontecer quando você está fazendo compras, quando você está se divertindo. Então, pode ser inesperado esse ataque do pânico. E quando você tem um ataque do pânico, dois ataques do pânico, você passa a desenvolver essa apreensão e esse medo de vir a ter novos ataques de pânico. É difícil. Difícil. Raquel, por quanto tempo duram esses ataques? Tem um tempo específico? Varia uns 5 minutos, 10 minutos. E aí, se você presenciar alguém tendo esse ataque de pânico, normalmente as pessoas até confundem com um ataque cardíaco. Então, muita gente é levada ao hospital porque são sintomas, às vezes, até parecidos com um ataque cardíaco. Eu, há muitos anos atrás, um amigo meu falou, estou passando mal e colocava a mão no peito e fiquei muito preocupada, levei ele para o hospital. O médico, quando ele chegou, falou, ah, é pânico. Inclusive, assim, eu até fiz uma crítica porque o médico nem fez os exames para ver se não escutou o coração. Então, poderia ser um ataque cardíaco. A pessoa que tem transtorno do pânico não está livre de ter um ataque cardíaco. Mas só para dizer que tem essas semelhanças. Então, assim, verifica se realmente não pode ser um ataque cardíaco. Então, pode ligar, sim, para o SAMU, para uma assistência médica e tenta ali acalmar a pessoa naquele momento. É muito importante você tentar fazer com que a pessoa pare para respirar pausadamente. É difícil, mas é importante. Não sei se você vai ter sucesso, porque a pessoa fica com a respiração muito curtinha, muito ofegante. Mas é importante você pedir para a pessoa respirar devagar, afastar aquela multidão que pode querer ficar em cima para que a pessoa tenha um pouquinho de espaço para respirar mesmo. e dizendo para ela, está tudo bem, já chamei ajuda, respira, o que você está sentindo. Vai conversando, vai acalmando a pessoa e procura ajuda especializada para ver se realmente não pode ser também alguma coisa física. Verdade. Raquel, quais as causas da ansiedade? Normalmente, os transtornos mentais têm causas multifatoriais. Não existe uma única causa. E a ansiedade, assim como diversos transtornos, ela tem causas genéticas. Então, Amanda, se você tem um pai, uma mãe, que tem um transtorno de ansiedade, a probabilidade de você ter esse transtorno é um pouco maior. Não significa que você vai ter. Eu gosto muito de fazer essas ressalvas. Verdade. Para não parecer que é uma sentença. Se você se cuidar bem, pode sua família toda ter transtorno do pânico, você não vai ter. Se você se cuidar de um... Inclusive, como um todo. A gente pode falar um pouquinho sobre esses cuidados. Mas tem essas causas genéticas. A história de vida do sujeito, ela é muito importante. As situações que você viveu na infância, como você foi educada, como você foi criada. As situações estressoras que aconteceram ali no início da sua vida. E as causas ambientais, né? Por exemplo, essa pandemia, ela passa a ser também um gatilho, ou um agravamento de uma ansiedade. Então, vamos pensar em causas genéticas e causas ambientais. Certo. Raquel, a depressão, ela pode surgir de acordo com essa sequência de ansiedades? Tem a comorbidade, a depressão é uma comorbidade bem comum da ansiedade. Porque imagina que todos esses sintomas, eles acabam te paralisando. Se você tem um transtorno de ansiedade, você pode marcar uma gravação e não conseguir vir fazer essa gravação. Entende? Porque naquele dia você não está se sentindo bem. Então, a ansiedade, ela pode afetar o indivíduo no estudo, pode afetar o indivíduo no trabalho. Em várias áreas, a vida social dele. Imagina você estar ali com seus amigos, numa situação social e você tem um ataque do pânico. Então, como ele vai limitando e você sente que você não tem controle sobre aquilo, você vai criando uma sensação de mal-estar. Você sente que não dá conta. Você sente que está fracassando, que não consegue lidar com aquilo e pode surgir o transtorno depressivo também. É uma comorbidade bem comum no transtorno de ansiedade à depressão. Raquel, essa vida também corrida do nosso cotidiano, essas preocupações antecipadas com o cerca do futuro, isso também prejudica muito, né? Muito! Tanto é que cada vez mais a gente vem ouvindo falar sobre transtorno de ansiedade. Então, não tem como a gente dissociar isso do nosso ritmo de vida. E você pode fazer uma autoanálise. Quando você está naquele dia tranquilo, observa como você se sente. E quando você tem aquele dia que está cheio, que você sai de um lugar atrasado para ir em outro lugar. Eu, hoje, Amanda, eu tento marcar meus compromissos sempre com um espacozinho entre eles, porque eu sou muito caixias com horário. E chegar atrasada em um lugar me causa um certo mal-estar, uma certa angústia. Saber que alguém está esperando por mim, eu não gosto que esperem por mim. Então, eu sempre marco meus compromissos um pouquinho espaçados, porque essa sensação de que não estou dando conta, de que não vou chegar na hora certa, de que vou atrasar, vou deixar as pessoas esperando por mim, me deixava um pouquinho ansiosa. Então, imagina que você, todos os dias, lidando com essas pequenas ansiedades ali, com essa sensação de não estou dando conta, não estou cumprindo, o tempo não está sendo suficiente, eu não estou sendo suficiente, pode desencadear um transtorno de ansiedade. Vamos a mais um rápido intervalo e a gente volta com o terceiro e último bloco. Voltamos ao terceiro e último bloco. Raquel, quem sofre mais de ansiedade? Os homens ou as mulheres? As mulheres. Tem pesquisas mostrando isso. Tem um estudo da Universidade de Cambridge, analisando vários artigos, cerca de mil artigos. E aí, o resultado foi bem preocupante, porque identificou que as mulheres, elas têm ansiedade duas vezes mais do que os homens. E isso independe da localidade, da etnia e da classe social. Porque alguns transtornos têm essa variação, mas no caso da ansiedade, as mulheres, elas têm mais ansiedade do que os homens. Existe, a gente consegue identificar essa relaçãozinha. Então, a depressão, ela acomete mais as mulheres do que os homens. A esquizofrenia, mais os homens do que as mulheres. O autismo, mais meninos do que meninas. E a ansiedade, ela é mais... A gente encontra mais em mulheres, duas vezes mais a prevalência da ansiedade em mulheres do que em homens. Até nisso, estamos em desvantagens. Até nisso. Mas eu acho que é por conta do ritmo de vida da mulher. Ser mãe. Exato. Porque por mais que os papéis sociais, por mais que hoje, graças a Deus, a gente já tenha uma visão de que as tarefas precisam ser divididas, mas a sobrecarga maior é sempre para as mulheres. Então, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de diferença salarial, a mulher ganha menos que homem. Tem um estudo mostrando que até uma faixa etária, quando as mulheres não têm filhos, que essa equiparação salarial, ela é muito semelhante. A mulher, ela passa a ganhar menos quando ela tem filhos. Por quê? Porque se ela for uma profissional liberal, se ela for uma advogada, se ela for uma psicóloga, ela vai acabar trabalhando menos para poder... Se dedicar mais. Se dedicar a essa criança. Ou mesmo se ela tiver um emprego ali, ela pode falar, olha, eu queria trabalhar só meio período para poder passar a outra metade do dia com minha filha. E a gente não vê homens fazendo isso. Eu não vejo. Claro, pode existir um ou outro, mas você não vê um homem chegar na empresa falando, olha, eu queria reduzir minha jornada de trabalho. Eu queria trabalhar só um turno. porque eu quero poder ver meu filho crescer, quero me dedicar, quero cuidar, quero dar banho. A gente não vê. Então, a sobrecarga maior, não adianta a gente fingir que não é, porque ainda é... É uma realidade, né? É da mulher, sabe? E não só em relação a filho, mas a mulher, se ela está acima do peso, dizem que ela está desleixada. Você, para vir gravar aqui, você tem que... Se você vier com o cabelo de qualquer jeito, vão dizer que você está desleixada. Olha que apresentadora é desleixada. Então, para um homem vir gravar, do jeito que o homem está, ele bota uma roupa e vem, né? A mulher não, ela precisa se preocupar, fazer unha. Algumas fazem, né? Não todas. Eu não ando fazendo a minha... Nem me falem, Raquel. É raro. Mas existe essa cobrança. Por que você não faz a unha? A Raquel fala, não tenho tempo. Ultimamente, eu até tenho feito, porque minha filha... Aprendeu a fazer. Eu falo, a mãe, deixa eu pintar a sua unha. Ela gosta. Mas, fora isso, eu não fazia unha há 10 anos. Mas existe toda essa cobrança em cima da mulher. Então, é natural que, por conta desse ritmo de vida, dessa sobrecarga, de todas essas pressões que existem, e dessa divisão, assim, da mulher... Se uma mãe está internada no hospital, quem está lá de acompanhante é a mulher, é a filha. Não é o filho. Ela tem cinco filhos e uma filha. Normalmente, quem fica lá, normalmente, quem fica lá é a mulher. Drauzio Varela tem um livro muito interessante, que ele fala sobre a experiência dele com pacientes oncológicos em estados terminais. E ele diz que, durante toda a experiência dele, lógico que é um livro um pouco mais antigo, que ele via pessoas ali em estados terminais, e que sempre quem deixava o trabalho, quem deixava tudo para ficar ali no hospital o mês inteiro com a pessoa, era sempre a mulher que o homem ia, visitava e voltava. Aí a esposa dele que ia lá tomar conta da mãe dele. Então, a gente vê que essa realidade, ela começa a mudar, mas, no geral, a sobrecarga para a mulher é muito maior. Talvez isso seja o que faça com que o transtorno de ansiedade também seja maior nas mulheres. Raquel, a ansiedade, ela pode levar ao suicídio? Pode, Amanda, pode. Os transtornos mentais, eles estão muito associados ao suicídio. Então, entre os transtornos que mais podem levar ao suicídio, nós temos a depressão, nós temos o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a ansiedade e alguns transtornos também de personalidade. Então, a ansiedade está aí entre esses transtornos que mais podem levar ao suicídio. É um risco. A pessoa que tem ansiedade, ela tem um risco maior do que quem não tem ansiedade. Por isso, a importância também de procurar bons profissionais, né, Raquel? Ter todo esse acompanhamento. Esse acompanhamento, esse que às vezes a gente acha que a gente pode dar conta de tudo, assim, que a gente vai resolver sozinha e um acompanhamento profissional pode fazer toda a diferença na qualidade de vida da pessoa que tem ansiedade. E quais são os tratamentos? Então, os tratamentos psicoterapicos, a psicoterapia é muito importante. Então, qualquer que seja a abordagem ou a psicanálise, né, que é minha abordagem, minha paixão, a terapia cognitivo-comportamental, a gestalt, então independente da abordagem, a psicoterapia, ela é muito positiva, ela ajuda muito na ansiedade. Em alguns casos de ansiedade grave, a medicação, ela é importante e necessária. Então, se for uma ansiedade leve, pode ser só a psicoterapia, mas uma ansiedade mais grave, talvez se faça necessário o uso da medicação. Então, para a gente também não ficar com essa resistência, não tomar medicação sem necessidade, mas se precisar também não ter resistência em relação a medicamentos. E outras coisas também, respirar, aprender a respirar corretamente. Lembra do que a gente estava falando quando alguém tem um ataque do pânico? Respirar corretamente pode te ajudar. Verificar se seus exames estão em dia, porque, por exemplo, a gente já sabe que existe uma relação entre a vitamina D e a oscilação de humor. Então, vai no médico, pede para o médico mandar medir tudo, avaliar tudo, ver se esses exames laboratoriais estão todos em dias, tireóide. A atividade física, ela é importante, ela ajuda muito no tratamento da ansiedade e a alimentação também. Tem cada dia mais estudos mostrando o quanto a alimentação pode ajudar também nos transtornos de ansiedade. alimentos com triptofano, probióticos, então tem uma série de alimentos também que pode ajudar. Você vê que não é uma coisa só. É igual insônia, as pessoas chegam e falam, e aí, como é que se resolve insônia? Eu estava comentando esses dias no meu programa, falando, não, eu assisti a filme a noite toda porque eu tinha insônia quando eu era criança, coisa e tal. E as pessoas falam, você tinha insônia e não tem mais? Como é que você resolveu achando que é uma resposta só? Não é uma resposta só. Um monte de coisa que eu fui fazendo, tentava uma e tentava duas sem deixar de tentar outra até que consegui melhorar e hoje eu durmo assim. Graças a Deus, é verdade. Aquele sono maravilhoso. Então, da mesma forma, para você lidar com a ansiedade, precisa de todos esses fatores. Não adianta só você fazer uma coisa só e ignorar todas as outras. Toma um pouco de sol, faz uma caminhada, o sol, a vitamina D, conversa com pessoas, o isolamento é muito ruim, tanto na depressão quanto na ansiedade, mas a psicoterapia é muito importante e, no caso de ansiedade mais grave, o medicamento também. Raquel, muito obrigada pela sua entrevista, mais uma vez aqui em nossos estúdios, trazendo todas essas informações que é de grande importância, grande relevância. Então, muito obrigada em nome do Programação Saúde e muito obrigada a vocês de casa. Obrigada.